Olá, tudo bem? Hoje a nossa dica de lazer é de uma chácara às margens do rio Tocantins. Vem comigo! Essa é a cabana da Lu. A entrada já é um convite para a tranquilidade. O espaço é bastante arborizado e preparado para eventos. Tem uma área infantil com brinquedos para a criançada se divertir, suítes bem aconchegantes e uma área coberta com uma cozinha completa para você trazer tudo e ficar à vontade e ter toda a privacidade para trazer alimentação e bebida. Além de tudo isso, a cabana da Lu fica às margens do rio Tocantins e ainda tem uma prainha particular. Gostou? Tudo preparado para receber você numa experiência relaxante. Onde fica essa opção de lazer? Aqui, na cidade de Itaguatins, no Tocantins, a 45 km de Imperatriz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ? ? ? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma